Outro trecho precário é na região de Almenara, no Vale do Jaquitinho, né? Aí o Fantônio Peço tem mais informações. Fantônio, meu filho, quem dera você ficasse aqui pra contar a sua coisa boa. Agora você pegou as estradas e eu tô vendo ali se é que eu posso chamar de estrada. É, eu vi um trator, lá o trator puxando o carro. É, Fantônio, me fala, meu filho. Misericórdia. Espera aí, Nicomédias, calma aí, calma aí. Essa imagem do trator puxando o carro aí, calma aí. Vamos primeiro pra BR-367. Vamos voltar na... vamos continuar na BR-367. Deixa eu explicar o que que acontece, Nicomédias. A BR-367, ela liga de Araçuaí. O trecho que a gente tava falando aí, que a gente falava, é de Araçuaí até Itaubim, onde tem a BR-116. Aí, quando você chega no trevo da BR-367 com a 116, você pula o trevo, né? Você passa, transpõe... Aí, Pedro, não pode falar errado, né? Você transpõe, você passa pela rotatória, continua na 367 sentido a... Já que tinha um homem, a Almenara. E aí, o que que acontece, Nicomédias? A história continua. A rodovia continua desgastada. E presta bem atenção que nessa imagem aí, tem uma imagem interessante. O motorista de um automóvel, possivelmente de uma prefeitura, ele vem fazendo a ultrapassagem local proibida e não se importa com o motorista que tá vindo, no sentido contrário, não. Então, além da questão dos buracos, que continua a estrada desgastada, e aí, novamente, aquela história, como é que ficam os usuários, os turistas, mais o transporte de carga, mais o transporte passageiro, mas, principalmente, as unidades de resgate do SAMU, do corpo de bombeiros, as ambulâncias, inclusive, Nicomédias, quando quebra, quando quebra alguma coisa nas viaturas, tem motorista, né, que é obrigado a pagar pelo conserto. Por quê? Porque a estrada tá em péssimo estado, e aí ele fica naquela. Ou eu protejo o veículo, ou eu salvo a vida do passageiro, do paciente. Então, continua essa situação na BR-367 aí, e a rota do turismo, e você pensa bem, Nicomédias, o que que vai acontecer nesse trecho aí no carnaval. O Antônio tava ouvindo, não? E o trator? O trator que eu tô vendo lá, o trator, e o trator? Tá, tá. Tá, né? O trator. Agora sim, vou falar do trator. Esse trator aí, Nicomédias, é, tá, eu vou te falar, esse negócio de buraco deu problema até no ponto aqui, viu? É, essa questão do trator aí é na estrada de Almenara para Pedra Azul. É uma estrada muito movimentada, muito utilizada, só que em função das chuvas, houve um problema. Eu fiz uma consulta à Prefeitura de Almenara, eu perguntei, vem cá, mas é a responsabilidade da Prefeitura, com certeza, esse trecho aí? Aí a resposta que me veio foi o seguinte, olha, uma parte, aí vem aquela questão também, né, Nicomédias? Uma parte é da Prefeitura, outra parte é do DENIT. E aí, tem uma parte que foi recuperada recentemente, um investimento em torno de 2 milhões de reais, mas infelizmente, devido ao grande volume de chuva, é o que desanota, devido ao grande volume de chuva, aí houve essa questão de alagamento, atoleiros, e aí tem que ser chamado o trator para poder corrigir e tem que se esperar, Nicomédias, evidentemente, o período de chuva passar para que se faça a recuperação. A nota também informa que a orientação aos motoristas é que ao invés de usar esse trecho aí, que é o caminho mais curto, que saia de Pedra Azul ou Almenara, passando por Medina. Essa é a solução aí, Nicomédias, para esse trecho aí, ou então, ser puxado pelo trator. É duro, né? É duro, né? É duro. Fantoni, isso que nós estamos mostrando, a imagem que o meu diretor estava mostrando ali, deixa essa última imagem, diretor. Aí, ó, ser de casa, chegou agora, pegou pratão de comida, garrafinha d'água, o que o Nicomédias está falando? É exatamente essa palavra que a edição colocou ali, trecho precário. Pratô é usado, para resgatar. A outra parte, ela é lama, mas aí, olha, imagina, meu diretor, coitado dessa, dessa está juntando dinheiro para comprar uma caminhonete, hein, dessa? Deve ser por isso aí, ó. Quem tem uma caminhonete, essa caminhonete já tolou ali, não tolou, não, mamonia. Desanima. Desanima com a caminhonete. Imagina minha filha que tem um Fiat Uno. Hein, Juliana? Coitado. Hã? Não, o Fiat Uno passa ali, né? Ah, passa. Ah, passa. Ô, Fantoni, forte abraço, meu filho. Ê, Fantoni. Eu vou te falar, quando conta esse negócio de estrada, me dá uma tristeza. Me dá uma tristeza. Valeu, amigão. Tendo novidade, você volta aqui. Fantoni, peço. E Felipe Luíde. E Felipe Luíde. E Felipe Luíde.